Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, sou o Canho Nobre, eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí manos, hoje Alânios nos antebraços de Popeye aqui com vocês. Exatamente rapaz, Alânios, o Luke aqui do Meia Lua, porque nós temos que falar mais de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim! Nós tivemos esse anúncio bombástico aí mostrando gameplay, modos de jogo e tudo mais no State of Play dessa última quinta-feira aí do Playstation. E vocês já viram o nosso react, né? A gente soltou o vídeo aqui no canal, se vocês não viram, tá aí pra vocês conferirem. Mas hoje nós vamos passar aqui pra vocês, galera, tudo o que vocês precisam saber de Street Fighter 6. Modos de jogo, os personagens, conceitos do jogo e muito mais. A gente tá com muita informação pra vocês aí, então já larga aquele Hadouken aí no like, mais o Shoryuken aí no botão de inscrição pra vocês darem uma força pra gente também e dar aquela voadora de dois pés no sininho pra vocês receberem as notificações dos nossos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, né Alânios? Exatamente! Vamos lá então, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui pra vocês começarem a conferir tudo isso junto com a gente. Estamos aqui no site oficial do Street Fighter 6, pessoal. Se vocês quiserem acessar o site depois pra poder dar uma olhadinha, recomendamos fortemente, porque ele tem informações de tudo extremamente detalhadas, né Alânios? Tem tudo aí, e tem em várias línguas também, né? Pois é, cara. Então assim, começando pela página principal aqui, meus amigos, que é bem interessante. A primeira informação, e da hora pra caralho, graças a Deus, a gente tá torcendo muito por isso. Aqui, Alânios. Lançamento em 2023 e PlayStation 5, 4, Xbox Series X e S e Steam. Ou seja, todas as plataformas. Não é mais exclusivo do PlayStation, mano. A gente tinha feito um vídeo, né, especulando sobre isso quando saiu o primeiro teaser. No trailer que saiu no Twitter oficial da Capcom, foi o mesmo que foi mostrado ali. Mas no que saiu do Twitter da Capcom lá, ele já mostrava que era multiplataforma. Isso é uma coisa muito boa, porque você aumenta a fanbase e você vai distribuir o jogo pra todo mundo. Exatamente, cara. Então vamos lá, continuando aqui nas informações, meus amigos. Já começamos aqui com uma informação maravilhosa pra todo mundo, saca? E aí, um pouco mais embaixo aqui no site, começa a página principal. Aqui eles falam da questão do conceito do jogo, né, que é uma nova era para os jogos de luta. Começa em 2023, que é quando o jogo lança. A evolução dos jogos de luta começa com a tradicional Fighting Ground, ou tradicional no caso. E então vamos revolucionar o gênero com o World Tour e o Battle Hub. Totalizando três modos de jogo que todos podem curtir como quiserem. Ninguém começa campeão. Você chega lá passo a passo, golpe a golpe. Aceite o desafio e elegue o seu jogo a um novo nível. Muito da hora. A gente vai entrar em detalhes sobre esses modos de jogo daqui a pouco com vocês, que tem aqui em cima dos menus. E aqui um pouco mais abaixo, eles apresentam os modos de jogo, né, que é o Fighting Ground, Battle Hub, World Tour. A gente vai mostrar isso aí pra vocês daqui a pouquinho. Aqui eles têm uma linha do tempo, né, com notícias do Street Fighter 6, que eles vão lançar pra nós agora periodicamente. Ainda esse ano a gente deve ter muito mais coisa do jogo sendo apresentado aí. Mais gameplay, novos personagens e tudo. E mais embaixo aqui, pessoal, o site é meio pesado, tá? Então não reparem se tem umas engasgadas não, porque realmente é muito pesado. Aqui a gente tem as informações do jogo mesmo. Disponível em 2023, as plataformas Street Fighter 6 e esse logo aqui que melhorou pra caralho, né, Lance? Nossa, 100%. Então ele chega com o 6 em número romano, faz aquele bloco pra formar um hexágono ali, e aí ele vira, e aí você percebe o número 6 meio enxadinho ali, o número 6 de costa larga, bem melhor do que o que tava antes, né? Exatamente, cara. E aí, meus amigos, vamos lá pros modos de jogo, então, pra vocês ficarem cientes aqui. Vamos lá pro Fighting Ground, que é o mais completinho até o momento, vocês vão entender daqui a pouquinho o porquê, né? Fighting Ground aqui, ó, seguindo a tradição de ser uma referência para o gênero, Street Fighter 6 representa o expoente máximo dos jogos de luta neste modo. Com um sistema de combate muito evoluído, experimente pessoalmente a inovação impressionante. Todos os modos disponíveis em Street Fighter 5 podem ser encontrados no Fighting Ground. Então aqui a gente tem o Drive System, que a gente vai entrar em detalhes agora, os tipos de controle e comentários em tempo real. Vamos lá. Drive System é um novo sistema de batalha do Street Fighter 6, galera. Ó, vamos lá. Controles mais simples permitem que você melhore seu ataque e sua defesa. Acertando o tempo dos comandos, você pode executar ataques incríveis e curtir mais a emoção das lutas. E aqui eles mostram pra gente alguns screenshots e tudo. Aí tem essas barras aqui embaixo que a gente vai entrar em detalhes agora sobre elas, ó. A barra Drive, é o nome que eles deram pra essa barrinha que tá sendo mostrada aqui. O Drive System está disponível desde o início de cada round. E você pode adaptá-lo ao seu estilo de luta. Se você gasta toda a barra de Drive, entra em um estado de esgotamento com muitas desvantagens. Mas ela também se restaura automaticamente. Tornando o gerenciamento da barra um aspecto crucial nas lutas. Conhecer o sistema e saber quando jogar de forma conservadora ou apostar tudo permitirá lutas complexas e de alto nível. É mais ou menos um esquema, né, Alanios? Que o Mortal Kombat 11 fez. A gente não tá dizendo que eles estão imitando, tá, pessoal? Nada disso, não tem nada a ver. Eu só relembrei uma coisa que o Mortal Kombat fez, tá? Então fiquem tranquilos. É basicamente o mesmo esquema, entendeu? Só pra poder exemplificar melhor até. Não é uma parada que você tem que apanhar ou bater, né, Alanios? Pra você poder encher a barra. Agora ela aumenta sozinha com o tempo, né? Como eles explicaram ali. E a gente administra da melhor forma. Mas como eles disseram, se tiver um esgotamento, nós teremos muitas desvantagens que a gente ainda não sabe exatamente o quê. E vamos lá então pra elas agora, pessoal. Vocês viram aí o sistema Drive, né, que vai ter no jogo. E a gente tem vários tipos de elementos pro Drive. Vamos começar aqui primeiro com o Drive Impact, pra vocês entenderem. Tá muito bem ilustrado, muito bem informativo o site deles. Drive Impact. Custo de Drive. Uma barrinha, como vocês podem ver aqui. Um ataque poderoso que pode absorver um golpe do adversário. Execute a técnica em um adversário encurralado no canto, para ele rebater contra a parede, mesmo defendendo o ataque. E aqui eles mostram os comandos que a gente faz para poder utilizar esse ataque, né? No C e no M, que vocês vão entender daqui a pouco. O que é esse C e o que é esse M aqui? A gente vai mostrar pra vocês. Mas é uma mecânica, até comentei com você, né, Lannis? Que parece com aquele parryzinho que a gente tinha no Street. Que a gente carregava, o cara batia, você soltava e dava um estompe no cara, sabe? Pra você fazer outras coisas. Me lembrou um pouco isso, pelo menos. O próximo aqui que nós temos que mostrar é o Drive Parry. O custo de Drive, como tá dizendo aqui, é um consumo contínuo. Apara automaticamente o ataque do adversário e recarrega sua barra de Drive se realizado com sucesso. Realize um Perfect Parry fazendo um aparo imediato antes do ataque do adversário te acertar. Vocês sabem muito bem a galera que manja de jogos de luta aí, né? Que acompanha, né? Não precisa nem manjar tanto. Entende o que é o parry. Então é bem interessante isso daqui. E novamente a gente tem os comandos aqui. Vamos lá finalizar todos aqui? Que tem mais três pra gente poder fechar. Overdrive tem o custo de duas barrinhas, como vocês podem ver. Aperte dois botões do mesmo tipo em vez de um ao executar o golpe especial para transformá-lo em um overdrive art. São similares aos golpes especiais EX dos jogos passados. E aí a gente tem aqui um exemplo dos comandos do C e do M novamente. Próximo aqui, Drive Rush. O custo de Drive aqui é uma barrinha ou três. Realiza uma corrida rápida pra frente após um Drive Parry ou um golpe normal cancelável. O Drive Rush, depois de um aparo, custa um de estoque de Drive. E um Drive Rush, depois de um golpe normal, custa três de estoque de Drive. Que é o famoso dois pra frente aqui e tal, todo mundo já sabe muito bem. E aí, por fim, Alanios, mas não menos importante, nós temos o Drive Reversal. Que custa duas barrinhas de Drive ali, né? Realiza um contra-ataque enquanto defende um ataque do adversário. O dano causado é baixo, mas pode ajudar a escapar de situações complicadas quando você estiver sendo pressionado. E aqui a gente tem os comandos. Esse Drive Reversal, ele é tipo esse reversal que já tem, né? No Street Fighter V, que o cara tá batendo, você tá defendendo, você aperta o botão, o cara dá um golpe que é pra jogar o outro pra lá. Mas o que a gente pode ver é que alguns deles se combinam pra formar algumas coisas muito parecidas com o que a gente viu no Street Fighter IV, no Street Fighter III, né? Então a gente tem aquele parryzinho azul, né? Que a gente tinha mostrado ali, que é o contínuo, né? Que se você faz ele na hora certa, você ganha a barra. É o número dois ali, né? O Drive Parry. É dois botões igual o parry do Ryu no Street Fighter V. Então eu acho que como é tipo consumo contínuo, você deve segurar o botão e ele vai consumindo enquanto você segura. E aí se você fizer direitinho na hora certa ali e der o parry, você ganha um pouquinho de barra, né? O Drive Impact e o Drive Rush juntos me lembram muito... É uma espécie de parry do Street Fighter IV, né? Porque você tem a parte de absorver o golpe do cara e bater, e você ainda tem a parte que dá um dois pra frente ali pra dar aquela corrida que permite você cancelar ali o início do parry em alguma outra coisa. Então são várias mecanicas defensivas que eles colocaram ali, mas o que dá pra entender é que eles estão bem interessados em estratégias variadas. Diferente do Street Fighter V, que era bastante focado em você ir pra cima e ter essa mão, o Street Fighter VI, ele parece que traz várias opções defensivas ali pra você criar várias estratégias e não ficar muito em cima da pressão, sabe? É um negócio que aparentemente vai tentar manter o jogo o mais pro neutro possível, sabe? Aquele jogo... Aquele bagulho clássico de footsies. O Street Fighter VI é bem raizão mesmo, sabe? Isso é muito da hora, cara. Eu quero muito ver mais dessas mecânicas em ação nos próximos gameplays que eles vão trazer pra gente. Eles devem pegar uns pro players aí pra poder fazer algumas demonstrações, algumas exibições, vamos dizer assim, nos eventos próximos que eles vão fazer. Então, bem legal mesmo, muito interessante. E aí vamos pros tipos de controle, meus amigos. Como vocês podem ver, aqui em cima tinha aqui, né? O M e o C, pá. Agora vocês vão entender o que é isso. Modern e Classic. Vamos lá. Street Fighter VI apresenta um novo modo de controle para jogar sem precisar lembrar de comandos difíceis, permitindo que os jogadores aproveitem o fluxo das lutas. Jogadores que entram no mundo Street Fighter pela primeira vez, ou aqueles que não tocam em um jogo de luta há muitos anos, podem sair jogando desde o início. É claro, os controles tradicionais da série ainda estarão disponíveis para os jogadores que assim preferirem. E aí, o que eles estão falando aqui, mano? É esse Modern, que é o facilitador, vamos dizer assim. Controle moderno, como vocês podem ver. Aqui a gente tem o mapeamento do controle do Playstation e do Xbox, para vocês entenderem melhor, que aqui, com o Modern, esse controle de Modern, a gente tem o seguinte mapeamento. Ataque fraco no quadrado, ataque médio no X, um golpe especial no triângulo e um ataque forte na bolinha. E aqui nos de cima, no R1, L1, pá, 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 a gente tem arremesso no L2, drive impact, que é uma das mecânicas novas no L1, drive parry no R1 e assistência no R2 aqui. Então assim, a gente vê que o mapeamento dos botões muda bastante no Modern, para poder justamente facilitar para aqueles players bem mais casuais. Ó, feito para jogadores que querem lutar sem ter que memorizar ou treinar a execução de golpes especiais antes. E aqui, eles explicam um pouco mais, ó. Hadouken com um botão, que é o botão de especial aqui no caso, né, que a gente tem nesse mapeamento Modern. A gente tem aqui também, ó, outros exemplos, né. Aperte para a esquerda, baixo ou para a direita e o golpe especial para executar uma série de golpes especiais de forma simples, que é o Shoryuken, o High Blade Kick, o Protected Tool, que a gente conhece tão bem. Aqui os especiais, né, o Shin Ku Hadouken, o Shin Hachogiki, não sei o que lá, esse nome é esquisito de falar, Hachogiki. E o Shin Shoryuken também. Aqui tem uns comandos que a gente pode fazer com o Modern, que são bem mais fáceis do que o Controle Clássico, que a gente pode executar. E por fim, aqui, a gente tem, ó, Combo Assistido, tá vendo? Combo Assistido 2, Combo Assistido 3. A gente tem alguns exemplos, saca? Do facilitador, do quanto isso facilita, né, na real. Porque é o botão de assistência e você aperta os botões de porrada, para poder fazer os combos para você. Lembra um pouquinho Dragon Ball FighterZ, que você aperta o botão lá e sai fazendo o combo toda hora, loucamente, sei lá, e já era, sacou? Mas a gente ainda tem a opção, né, Alanis? Do Controle Clássico, para quem curte. Então isso aqui não tem muito segredo. Arremesso é o quadrado e o xizinho aqui, o parry é o triângulo com a bolinha e a gente tem o mapeamento tradicional que tá todo mundo bem acostumado, vamos dizer assim, com Street Fighter V, Street Fighter IV e tudo. E aí tem aqui as opções de comandos bem características também que a gente já conhece. Antes de a gente entrar nisso aqui, vamos só fazer uns comentários sobre isso, né, Alanis? Assim, eu não gosto muito de facilitadores assim, igual eles colocaram. Até mesmo quando a gente vai jogar ranqueadas, essas coisas assim, você deixar uma parada dessa para a pessoa utilizar, obviamente que é muito bom, cara. A gente entende o porquê que eles estão fazendo isso, que é poder atrair mais público, mais gente. Não deixar aquele jogo uma parada bem difícil assim, que vai ser tenso para quem for iniciar, vai lá nas ranked, começa a tomar um pau porque não sabe jogar direito, erra os comandos e tudo. A gente entende isso daí. Porém, é um lado que pode ser muito chato também, porque a gente vai querer jogar no modo clássico para poder masterizar, assim como a gente pode jogar no modern também se quiser, mas a pessoa segurar o R2 e ficar apertando um monte de botão e sair os combos, é foda, né, velho? Eu entendo a sua dor. O que a gente tem que considerar também é que o controle clássico traz vantagem de precisão no gameplay. Então o cara tem três botões para bater. Ele não vai saber muito bem a hora que ele usa um soco fraco, um chute fraco, a diferença de um para o outro na defesa, no pushback e tal. Esses elementos que quem joga do modo clássico vai dominar, né? Então, no final das contas, existe uma recompensa para quem decide jogar de uma forma clássica, né? E a recompensa exatamente é a precisão do gameplay. Tem uma vantagem, né? A gente viu ali um elemento muito importante para atrair gente nova. Eu conheço várias pessoas, né? Tem pessoas, inclusive, que seguem o canal aqui e tal, que já falaram. Olha, você vai dar meia lua, machuca o dedo, né? E tal, faz bolha. Não gosto muito de jogar tal jogo porque você tem que ficar fazendo muito combo e tal, e dói o dedo, não sei o quê. E agora ninguém vai sofrer jogando Street Fighter, entendeu? Então, assim, o que eu entendo é que a gente precisa ser muito receptivo para essas novas mecânicas, desde que elas não tirem aquilo que a gente já está acostumado a usar anos e anos aí. Vamos lá, então. Continuando aqui, galera. É só um adendo mesmo isso daqui, porque esse videozinho a gente vai trazer em um outro vídeo aqui do canal para vocês, para a gente poder comentar, que tem mais gameplay e tal. Os comentários em tempo real. A gente vai ter comentários durante as nossas lutas, cara. A gente está lá batalhando e tudo, e vai ter comentarista da linguagem japonesa e um comentarista da linguagem inglesa, a gente poder alternar. E o cara vai explicar coisas da partida para a gente, vai ficar mais eufórico quando tiver em momento decisivo da partida e tudo. É uma narração em tempo real, como eles estão dizendo aqui, para a gente poder se sentir em um campeonato. E aí vamos para o próximo modo de jogo aqui, ó. Esses dois próximos aqui, pessoal, eles não trazem muitas informações ainda, tá? Eles estão mantendo meio que em segredo, vamos dizer. Porque aqui a gente pode ver que é o Battle Hub, que é o lugar definitivo para jogadores que procuram rivalidades sadias. O que você pode fazer no Battle Hub? Aguarde por mais novidades. E tem um caminho em sumo aqui. Deve ser o modo online, né, cara? O Battle Hub provavelmente é o modo online, né? Provavelmente é algo desse tipo. E aí o World Tour, galera, que a gente até viu mesmo lá no trailer de anúncios e tudo, é um imersivo modo de história para um jogador. Estamos falando de uma experiência inédita jamais vista em jogos de luta. Crie sua própria lenda nas ruas. Aguarde por mais notícias sobre o World Tour em um futuro próximo, entendeu? Então aqui, coming soon. Então a gente, como eles disseram, vai ser o modo história, né, do Street Fighter que eles vão trazer. E provavelmente a gente deve controlar um personagem que não é do Street Fighter. Deve ser algum personagem que... pré-definido do jogo mesmo, ou que a gente cria. E aí, Alanis, a gente vai para um menu aqui bem interessante também de personagens, cara. Onde eles mostram para nós, até agora, os lutadores que foram apresentados. O Jamie é o novo que foi apresentado para a gente nesse trailer de anúncio que eles mostraram para a gente no State of Play. Mas a gente tem aqui Luke, Ryu e Chun-Li também. Então se a gente clicar aqui no personagem, ele traz todas as informações do personagem para a gente. Treinando incessantemente, este lutador busca a verdadeira força. Sincero e educado, Ryu viaja pelo mundo em busca de oponentes dignos. Depois de dominar o Satsui no Hado, agora ele busca alçar novos voos. Aí tem algumas curiosidades aqui sobre ele, mano. Ele não gosta de aranhas, curte artes marciais, tem 1,75 de altura e 85 quilos só no dedão do pé. 85 quilos com esse porte aqui nunca na minha vida, entendeu? Eu, alguns meses atrás, estava com 85 quilos. Pois é. E o Alanis não é patola que nem o Ryu, então eu duvido. E aí uma coisa interessante, cara, que eles colocam aqui a voz que faz, o cara que faz a voz dos personagens. E aqui a gente tem o do Ryu, que é o Kyle Ebert. Se a gente clicar... É o cara que faz a voz em inglês do Ryu. Achei bem massa mesmo esse detalhe que eles adicionaram aqui, sabe? E alguns screenshots aqui do personagem que vocês podem conferir depois no site. A gente seguindo aqui, temos o Luke. Muito da hora essa arte do personagem. Contratado por uma amp dessa empresa, acredito, né? Luke usa sua vasta experiência para ensinar MMA. Ele passa os dias livres comendo tranqueiras, jogando videogames e lutando. Mas não se engane, ele joga para vencer. O cara é nerd que nem a gente. O streamer. É, streamer e tudo, ó. Ele odeia jogos de terror, tá vendo? Que nem eu, sacou? É assim. Curte. Viajar, jogos de PC... Ó, PC Master Race, Luke, hein? Camisetas doidas. Ele tem 1,85 e 90 quilos só no dedo da mão aqui mesmo, né? E aqui a gente tem a voz dele também, Alanis. Alex, lê, ó. Vou clicar aqui, ó. Vamos ver. Muito da hora. E aí, seguindo, ó. Nós vamos aqui. Tem uns screenshots também lá do lado do Luke, pra vocês verem. O Jamie, que é um novo personagem que foi apresentado, ó. Mediador da Paz de Chinatown, que quer seguir o exemplo de Yun e Yang, os dragões gêmeos. Vocês lembram dos personagens do Street Fighter 4, né? Então. Um dançarino de primeira, Jamie valoriza a justiça e a amizade acima de tudo, defendendo a cidade com suas habilidades. Odeia, lição de moral e arrogância, curte. Yun, Yang, dançar e a avó. Ele tem 1,74 de altura e 77 quilos. A voz do cara que empresta, né, pro Jamie aí, ó, que é o Stephen Fu. Vamos ver, ó. E por fim, mas não menos importante, tem screenshots aqui do lado também pra vocês conferirem. Temos a nossa querida Chun-Li, rapaz. Sim, olha aí. Muito da hora. Esse outfit dela aqui, eu até comentei com a Alanis, né, porque eles costumavam trazer a Chun-Li com as pernas de fora e tudo, e só um maiozinho aqui por baixo, com essa roupa aqui em cima. Agora eles colocaram uma calça nela, entendeu? Achei isso aqui bem legal. Ficou bem da hora esse design dela, assim, eu curti. E aí a gente tem aqui, ó. Ex-agente em ascensão da ICPO. Chun-Li cuida de Li Fen, vítima do incidente da Black Moon. Com a Shada Lu agora dividida, Chun-Li dá aulas de Kung Fu e se tornou uma figura adorada para a comunidade local. Pela comunidade local, no caso, né? Ela odeia crime e indecisão, curte dias de folga e fazer compras com o Li Fen. Altura 1,69. E isso daqui ficou muito da hora, velho. Peso, segredo, e tem um coraçãozinho aqui. Tipo assim, é como se, tipo, peso da mulher a gente não comenta, entendeu? Da hora, mano. Eu curti. Achei engraçado pra caramba isso aqui. A gente tem a voz dela aqui também, ó. A pessoa que faz a voz dela, ó. Ready? Then show me. Da hora também, mano. Jenny Kwan. E aqui algumas screenshots da Chun-Li. E aqui a gente tem o último menu também, né, Alanis? Passando aí aqui rapidão. Que é de conceitos, né? Evolução inteligente, inovação relevante. Uma nova era de Street Fighter começa em 2023. E aqui eles têm mais algumas informações de descrição mesmo com relação ao jogo. Que vocês podem acessar aqui. E depois ver com mais calma, entendeu? Falando sobre a cena. Um pouco mais abaixo aqui, ó. Falando sobre as lutas também. E aqui a parte de notícias, né, Alanis? A gente tem, a gente já mostrou lá no início pra vocês. Na página principal não tem muito mais, assim, o que mostrar, né? Até tinha tirado da tela aqui pra vocês. Essa página aqui que a gente tá falando, pessoal. Mas, assim, isso é tudo que a gente ia poder mostrar pra vocês em termos de informações sobre o jogo que eles liberaram até o momento pra nós. O site tá bem completo, pessoal. É só vocês acessarem, mano. Street Fighter.com, entendeu? Barra 6. Aí vocês vão acessar esse site aqui do Street Fighter e tal. Conferir tudo isso que a gente mostrou pra vocês. Ver com mais detalhes, com calma. Entender melhor como é que as coisas ali funcionam. Mas, assim, bem da hora. A gente tá bem impressionado, né? Eu tô bem hypado com esse Street Fighter 6. Não imaginei que eles iam fazer uma parada que me empolgasse tanto. Eu pensei que ia chegar no nível ali que veio Street Fighter 5, que você olha e fala, nossa, que da hora e tal. Mas tô bem mais hypado no Street Fighter 6 do que quando saiu o 4. Esse jogo promete demais, meus amigos. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora. O que vocês acharam de Street Fighter 6? Qual o hype de você? Como é que tá o hype, na verdade, né? De vocês pra esse jogo? O que vocês acharam de todas essas informações? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, suas opiniões acerca disso aí. A gente vai adorar ver os comentários de todos. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ter conto por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais. Vamos. E vamos.